A luz que acende o olhar As flores regadas em mim O tempo pode mudar A chuva lava o que já passou Resta somente o que eu já vivi Resta somente o que ainda sou A luz que acende o olhar Vem pelos cantos da imaginação Vem por caminhos que eu nunca passei Como se a vida soubesse De sonhos que eu nunca sonhei Vem do infinito Da estrela cadente Do espelho da alma Dos filhos da gente De algum lugar Só pra iluminar A força vem de onde eu venho De tudo que acende A vida acabada Me olha e entende O que eu sou Tudo que é maior Vem do amor Vem do amor Vem do amor Vem do amor